Olá, meus amores e meus amorinhas! Tudo bom, meus amores? Espero que sim. Inicendo mais um vídeo no canal, mas não esquece do like, se inscreve aqui embaixo. E bora pra mais um vídeo, mas vamos, eu queria muito pedir pra vocês uma coisa. Pra quem não sabe, eu tô participando do Desafio Melhos, eu preciso muito, muito que vocês votem em mim, preciso muito do voto de vocês. É só acessar o primeiro link aqui na descrição do vídeo. Eu conto muito com a ajuda de vocês, queria também agradecer muito, muito a quem já votou em mim. Vocês são muito especiais, eu fico muito feliz em saber que eu posso contar com vocês. Então, bora pro vídeo, meus amores. Hoje eu vim mostrar pra vocês algumas comprinhas e alguns recebidos. As comprinhas que eu faço, eu sempre falo pra vocês, eu sempre faço comprinha pela internet. Eu praticamente nunca vou em loja física pra fazer compras, eu sempre vou, compro pela internet. E essas comprinhas aqui foram feitas todas pelo Mercado Livre. E os recebidinhos que eu vou mostrar pra vocês, então bora lá. Vamos começar por este produtinho que eu comprei no Mercado Livre. São esse cordão de luz aqui, que são essas bolinhas que elas ligam as luzes. Eu comprei isso aqui pra decorar o quartinho da Alice no AP. Eu comprei dois porque eu achei que um só não ia dar, então tem duas cordinhas de luzes. Cada cordinha vem com dez bolinhas, dois, quatro, seis, dez bolinhas. E aí no total são vinte bolinhas. Eu comprei justamente pra decorar a caminha, a cama casinha dela, né, que é a cama Montessori. Que eu vou enrolar em cima. Vocês vão ver, vai ficar uma decoração bem bonitinha no quartinho dela no AP. Tô muito ansiosa pra começar a decorar. Aí eu quis comprar esse daqui na cor rosa. Aí que você coloca a pilha e eles ligam as luzinhas dentro. Fica super bonitinho, gente. Eu vi, eu achei essa ideia maravilhosa e falei, quero, já quero. Eu vou mostrar primeiro as comprinhas e depois eu mostro os recebidinhos. Bom, outra comprinha que eu fiz também foi no Mercado Livre. Comprei esse vestidinho aqui pra Alice. Ó, eu não sei quando já vai servir nela, mas eu acho que agora ainda não vai servir nela. Ainda tá muito, ela ainda tá muito pititica. Então eu comprei esse vestidinho aqui que parece tipo um jeans, tá vendo? Com essa golinha aqui, gente, olha. Vê se eu aguento isso. E aí, gente, agora... Quando eu vejo várias coisinhas pra Alice, dá vontade de comprar. Eu sou dessas. Ó, esse vestidinho muito fofinho. A outra, gente, é uma coisa muito bonitinha, que é um body. Tipo um body... Olha só que lindo. Opa, dei um chute na câmera. Olha que coisa mais linda esse body, gente. É um body meio... Tipo meio de adulto, sabe? Tem essas manguinhas aqui super bonitinhas. Um body bem bonitinho mesmo, tá vendo? Branquinho de rendinha. Eu amei completamente, fiquei apaixonada. Eu falei, meu Deus, a Alice precisa disso. Eu acho que vai ficar super bonitinho. Ou com um body, com uma calça jeans assim, né? Ela vai ficar super fofa. Esse aqui também é grande, então acho que ela vai usar pra uns 4, 5 meses. Talvez, eu não sei. Eu ainda não servi eles, eu vou lavar as peças. Essas peças... Deu com um cheiro estranho? Meu Deus. Da onde veio essas peças? Essas daqui são peças que veio da China, gente. Porque eu tô vendo tudo em chinês, as coisas aqui. Mas aí eles vendem no Mercado Livre, né? Outra coisa que eu comprei foi um Swettle Me. Mari, o que é um Swettle? Swettle Me é tipo esses negocinhos aqui, ó. Pro bebê dormir bem fechadinho e quentinho. Por que, Mari, você quer que a Alice durma assim? Bom, gente, pra quem não sabe, os bebês sem-nascidos, acho que até 5 meses, eles têm um reflexo, que é o reflexo de moro. O que acontece? Toda hora a Alice tá dormindo e ela acorda assustada com os próprios bracinhos. Então ela vem, ela acorda e faz assim com os bracinhos. Esse reflexo se chama reflexo de moro. Até pra quem não sabe, é o reflexo que dá em todos os bebês. E aí esse produtinho aqui impede que ela tenha esses reflexos e fique acordando assustada toda hora. Então é como se fosse um saquinho de dormir, ó. Ela fica bem agasalhadinha. A pediatra que recomendou pra gente, então... A pediatra falou sobre isso. E eu vi na internet, num Instagram de uma pediatra também. E é ótimo, gente. Isso aqui é maravilhoso pro seu bebê dormir bem. Então, mamãe, se você tiver... Aqui vem até um papelzinho ensinando como que usa, mas eu já vi na internet certinho como que usa pro bebê dormir bem fechadinho. Pra ele não ter esses sustos. Esse aqui eu comprei de 0 a 3 meses. Esse aqui é por tamanho, tá? Então é importante... É por tamanho. Eu achei que ele era... Ele é mais fininho. Eu achei que ele era mais durinho. Bom, aí... Como que eu vou... Como que faz isso, minha gente? Eu não sei, mas enfim. É uma peça assim. Eu vou ter que aprender a usar ele, na verdade. E aí ele... Depois eu posso até mostrar em vlog pra vocês ali se usando ele. Se vocês quiserem ver, é só eu comentar aqui... Ops. Comenta aqui que eu mostro pra vocês como que usa no bebê. Deixa aqui atrás. Porque eu preciso aqui... Eu venho mostrar pra vocês. Chegou hoje? Chegou. Gravei. Já vou lavar tudo direitinho. Tudo que ali se usa, antes eu lavo, né, gente? Tem que lavar. Agora vamos para os recebedinhos, gente. Muito lindo. Olha só que lindo esse kit papai, mamãe e filhinha para o Natal. São três blusas. Uma pra mim, uma pro Vitor e uma pra Alice. É de Natal. Aí tem esse daqui, ó. Esse aqui é o meu. Meu primeiro Natal como mamãe. É a minha camiseta, ó. Meu primeiro Natal como mamãe. Aí tem a do Vitor. Que é meu primeiro Natal como papai. Olha que lindo. As próximas peças que eu tô mostrando pra vocês, gente, é lá da loja Ponto Neném da Mamãe. Que eu já falei aqui dessa loja pra vocês. Eu amo. É incrível. Tem os personalizados... Ela que faz os personalizados dos Meios Versários da Alice. É uma loja que eu confio de olhos fechados, que eu amo demais. Ela vende produtos importados. Então você encontra de tudo lá. Ela vende roupinhas da Carters, aquela pomada desse Tim. Tem de tudo. Tem mamadeira da Venti, chupeta da Venti. Tudo que você quiser, você encontra na lojinha dela. Eu vou deixar a lojinha dela aqui na descrição do vídeo pra vocês. Conferirem. Tô sentindo um cheiro meio estranho. Ai, que susto, gente. Um vagalume. Meu Deus, que susto. Um vagalume no meio do mato. Eu com medo. O que que eu tava falando? Essa lojinha é maravilhosa, gente. Vocês encontram de tudo que vocês quiserem lá. Só tem produtos ótimos. E a da Alice, gente, é esse bórezinho aqui. Meu primeiro Natal. Muito fofo. Quando for Natal, a gente vai tirar uma foto nós três juntos. E postar pra vocês. Porque não dá pra resistir, gente. Não dá pra resistir real. Olha que lindo. Muito fofinho. Na verdade, eu já vou tirar foto já pra postar pra vocês. Pra vocês ficarem ligados. Eu vou mostrar agora... Quatro... Dois bórez. Três bórez. E dois macacões lá da loja neném e da mamãe também. Esses macacões e bórez são da Carters. E bora lá. O primeiro macacão é esse daqui, gente. Muito gostoso. É tipo pijaminha, sabe? Pro bebê dormir bem tranquilo. Bem leve mesmo, ó. Agudão, ó. Que lindo. Sem pezinho, gente. Ó, muito legal. Muito fofo. Esse aqui é para... Três meses. Eu já vou lavar também pra ela já ir usando, já. Amei. Eu amei, gente. Eu amei esse daqui. O outro macacão... É esse aqui. Tem vários bichinhos. Tem o coelhinho, a barboleta, o gatinho, o hipopótamo. Tem vários bichinhos daqui. Macacão também. Esse aqui também é de três meses. Olha que beautiful. Amei esse daqui. Muito fofo. Muito lindo. Tô apaixonada por esses. E agora os bores também. Todos os bores aqui agora também são da Carters e todos são para três meses. Mas eu acho que já serve nela, gente. Não sei. Vou ver depois. Tem esse daqui vermelho com bolinhas. Muito gracioso também, ó. Depois eu já vou colocar nela pra tirar fotinhas, porque eu sou a louca das fotos, vocês sabem disso. Tá focando? Tá, né? Muito lindo esse daqui. Olha o chorinho da princesa de fundo aí. Tem esse daqui também muito bonitinho de borboletinha, de bichinhos, insetinhos. Muito gracioso, gente. Olha que lindo. Todo coloridinho. Eu amei também. Acho que foi um dos meus bores favoritos até agora dela. Também fiquei apaixonada por ele. Tem até um lacinhozinho aqui muito fofo, ó. Tá vendo? Muito lindo. Penúltima peça foi esse boro também. Muito lindo, gente. Cara, as roupas da Carters são as roupas mais bonitas e estilodas. Eu fico muito apaixonada por todas as peças da Carters, cara. É muito, muito lindo. Olha isso. Muito princesinha. Não vejo ela dela usar. Sou louca, gente. E tem esse daqui também. Azulzinho de bolinha. Agora que eu percebi que é tipo um conjuntinho desse daqui, ó. Conjuntinho não, né? É a mesma, só que um é rosa, vermelho e o outro é azul. Olha que lindo. E as últimas duas coisas que eu queria muito agradecer e falar sobre isso, gente. Cadê? 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 Eu perdi, eu perdi. Eu queria ir. Ah, não. Achei. Eu queria muito agradecer, gente. Esse presentinho que deu pra gente foi a Alessandra. Ela é uma inscrita aqui do canal. Ale, muito obrigada. Eu amei que você deu pra Alice. Ela é uma inscrita que ela mora na rua de casa. E ela foi trazer pra mim. Minha mãe falou, só que eu não estava em casa. E ela deu pra minha mãe. Ale, muito obrigada, gente. Eu fico muito feliz com esse carinho que vocês têm por nós. Pra nossa família. Então, eu amei. Ale, muito, muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe e retribua na sua vida. Ela deu pra gente, pra Alice. Pra gente não, pra Alice. Ela deu pra gente esse sabonete da Huggs. Sabonete Toque de Amêndoas. Muito bonitinho. Ai, gente. Eu amei. Ale, muito obrigada mesmo, de verdade. Tô muito feliz. E ela também deu um pacotinho de fraldas da Huggs M. Foca. Foca, foca. Esse pacotinho. E ela também deu, gente. Só que esse aqui eu gravei pro... Mostrando as coisas do meu exercício da Alice. Ela deu esse quadrinho de Flamingo aqui. Muito lindo também, ó. Ai. Muito obrigada, amore. Deus abençoe. E esses foram os recebidos, meus amores. E as comprinhas. As primeiras coisas foram as comprinhas que eu fiz no Mercado Livre. E os outros foram recebidos e presentinhos. Eu vou deixar o link, gente, da loja Neném e da Mamãe aqui na descrição. Por favor, confere essa loja que vocês vão amar. Sério. Tem muita coisa legal, muita coisa incrível. Super de confiança o site. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês conferirem. Eu amo e recomendo pra todo mundo, gente. De verdade. Todo mundo. A loja tá presente em todos os meus versários da Alice. Então, super legal. Uma loja que eu confio de olhos fechados pra vocês. E se você quiser fazer sua comprinha, fica à vontade. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, meus amores. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece daquele like. Se inscreve aqui embaixo. Eu também peço pra vocês não se esquecerem de votar em Minas e da Filmeiras. Meus amores, por favor. Eu sei que esses dias eu sou muito mendiga de pedidos. Mendiga ou mendiga? Mendiga, né? Mendiga. Eu acho que é isso. Sou muito mendiga, mas é porque eu preciso e eu sei que eu posso contar com vocês, meus amores. Um big beijo e espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!